Olá, eu sou a Gabriela e você está na ProHunter TV. Hoje, iremos mostrar para vocês uma série das mais potentes da Fenix, a TK72R. Ela é equipada com 3 LEDs e oferece impressionantes 9.000 lumes e alcance de 236 metros. Ela apresenta um circuito inteligente onde mostra claramente os lumes selecionados, a carga de bateria restante e o tempo de execução. Assim, você pode planejar essas atividades com bastante segurança. A TK72R, ela possui 3 dívidas de intensidade, que podem ser reguladas em sua face, e é equipada com 3 teclas de operação, um OFF, a MAIS e o MENOS. Seu carregamento é feito por um micro USB, que passa por um tratamento de hipermeabilização, dando assim total proteção. É equipada com o padrão IP68, onde dá resistência e submersão à água em até 2 metros. Seu alto desempenho é uma ajuda inteligente para as tarefas noturnas de busca, resgate, ao ar livre ou industrial. A Fenix é conhecida como uma das principais marcas de lanternas do mundo, oferecendo aos seus clientes 5 anos de garantia, sendo assim referência em segurança, resistência e qualidade. Obrigada por assistir, e caso tenha algum modelo que você gostaria de conhecer melhor, deixe nos comentários que faremos vídeos como esse. Obrigada e até o próximo vídeo.